E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de abril. Pra falar, eu não lembro muito a ordem das minhas leituras, mas elas foram nove ao todo. Eu vou continuar falando sobre os livros e no final eu vou falar sobre o meu livro favorito do mês. Primeiro que eu vou falar, eu vou deixar a capinha aqui, porque foi um e-book que eu li. No início do mês eu peguei esse livro como indicação de uma professora minha que eu tava fazendo radialismo, Angela Pavan, e ela indicou esse livro que é, na verdade, uma oficina de roteiro feita por Gabriel Garcia Marques. Ou seja, né? Na verdade ele vai trazer, são diálogos entre ele e os alunos dessa oficina, onde eles vão discutir roteiros. Então alguém traz uma ideia inicial e eles vão meio que lapidando. O livro é muito interessante, assim, fiquei muito feliz com a leitura, porque me surpreendeu. Trouxe várias dicas de escrita, de roteiro. O interessante é que cada roteiro que eles trazem nesse livro, é como se ele começasse em A e terminasse em Z. Porque é tanta ideia e eles vão discutindo e vão questionando e vão trazendo novas ideias. Vão, ah, isso aqui funciona, não, isso aqui não funciona, ah, se a gente fizesse assim. Então o diálogo, o livro é todo, todo, todo dialogado. Ele traz muitas ideias diferentes, que, nas entrelinhas, e até de forma direta, traz muitas dicas de escrita e roteiro. Muito, muito legal. O segundo livro que eu vou falar aqui, Ligações, de Rainbow Rowell. Foi um livro que eu já vim indicado em alguns canais. Nesses últimos tempos ele foi lido por Yara, do Canto em Canto. Eu acho que é o segundo livro que eu leio dela, se eu não me engano eu só li, ela é no Parque. Vai com a história de George, que tá com um casamento meio... Né, ela tem duas filhas e ela é casada, só que tá uma coisa meio estranha. E aí ela é muito workaholic, ela recebe uma proposta de emprego, assim, da vida. Tá uma época de Natal, então o livro conta um espaço de tempo bem curtinho. Ela tá com a viagem marcada, só que ela chega pro marido e fala, ó, tô com uma proposta que não vamos viajar a ele. Não, não, vamos viajar, eu vou com as meninas e você vai ficar trabalhando, se você quiser. E aí ela aceita isso, só que ela começa a refletir. Até que ela vai pra casa da mãe e ela liga pra o marido de um telefone amarelo que tem no quarto dela, no antigo quarto dela. Só que aí começa a grande questão do livro, porque ela não fala exatamente com o marido dela de uma forma normal. Bom, eu não sei se eu vou contar o que é... não, não vou contar não, não vou contar não. Mas enfim, é um livro que a narrativa é muito fluida. Rainbow, ela tem meio que essa característica. Não, assim, não foi um livro que me prendeu exatamente. Eu indico a leitura dele. Mas assim, não vai esperar muita coisa que foi o que aconteceu comigo. Eu pretendo ler os outros do Vigela, que falam que esse aqui é o mais fraquinho. Mas eu gostei bastante. Assim, não me surpreendeu, mas é uma coisa agradável. Outro livro cujo autor eu já conheço e conheço bastante, já foi muitíssimo comentado aqui, é Sophie Kinsella, A Procura de Audrey. Era um livro que eu tava muito ansiosa por ler, porque é o primeiro YA dela. Ela é uma autora que tem o costume de escrever chicletes. Foi bem diferente do que ela costuma trazer. Mas eu contei a história de Audrey, que a princípio a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela. Ela só sabe que ela tem algum problema de interação com pessoas, ela fica em casa o tempo inteiro usando um óculos escuro. Aos poucos a gente vai pegando algumas dicas, através dos diálogos e através das lembranças dela, do que realmente aconteceu. Tem uma relação com bullying. Em paralelo a isso, a gente vai conhecer o irmão dela, que joga, joga tipo LOL. Só que a mãe dela vê muito problema nisso, porque abomina isso, jogar não desenvolve. Então vai meio que ficar dividida a história entre ela e o irmão dela. Por outro lado, ela conhece o amigo do irmão dela, que vai meio que ajudar ela aos poucos a ir se desprendendo desses anseios que ela tem de interagir com pessoas. Eu adorei a leitura desse livro. Se bem que isso, ela me surpreendeu nesse sentido, porque eu realmente não fiz para muita coisa, por ser um IA, mas super indico a leitura. Eu acho que eu li esse livro em, sei lá, dois dias. Super rápida a leitura. Legal. Traz alguns temas interessantes. E é legal porque é narrado por ela, é uma personagem bem irônica, que, de maneira geral, ela acabou aprendendo várias coisas interessantes também ao longo da história. Outro livro, mais ou menos, da mesma temática... não da mesma temática, mas da mesma temática jovem, foi Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que foi um livro que eu descobri na turna intrínseca. E é um livro que aborda uma temática muito interessante, porque Simon traz, basicamente, o questionamento de por que as pessoas homossexuais precisam dizer que são homossexuais, elas precisam de um evento pra isso, enquanto os heterossexuais não precisam. Basicamente, ele troca e-mails com a pessoa da escola dele, que ele não sabe quem é. E eles têm uma relação muito legal. É uma história super interessante, e eu tô com muito medo de falar coisa que eu não devo, mas... Ele tem uma família bem louca. É uma família, assim, meio que aberta, eles sempre se intrometem um na vida dos outros. Mas são ótimas pessoas. Consideram o Paco daquela, tipo... Mas são personagens muito bem construídos. Os questionamentos de Simon também são muito bem levantados. São um livro que me agradou muito a leitura. Também super fluida, assim, super, super rápido de ler. Super indicado. Acho que vale a pena. Principalmente pra galera mais jovem, assim, que é o público do livro, né? Muito bom. Outro livro lido em abril foi Blackbird. Foi um dos livros que eu ganhei de presente. É um livro que, basicamente, é uma menina que começa sem memória. Ela está com a mochila, com alguns utensílios. Ao longo do livro, ela vai tentando descobrir o que aconteceu com ela. Ah, e envolve pessoas querendo matá-la. Enfim. A grande questão do livro, que é o ponto forte que todo mundo que lê comenta, é que o livro é narrado em segunda pessoa. Então é como se você, leitor, fosse a personagem. Então é uma visão muito diferente, que a gente não tem costume de ver. É um livro que prende muito. É um livro curto. Inclusive, eu não lembro quantas páginas tem, mas tem na faixa dos 200. E, se eu não me engano, é uma duologia, porque eu estou querendo ler o segundo livro, inclusive, já. É super interessante essa questão de você ser a personagem e você não ter nenhuma dica sobre a memória dela, porque ela não tem memória. E não tem um narrador pra lhe guiar, porque ela é a própria narradora. Então, foi um livro que me prendeu bastante. Achei interessante essa abordagem de narrativa e a própria história também. De ela não saber por que ela está sendo caçada e, enfim, não entender por que estão querendo matá-la. Falando um pouco sobre a vida tona, eu li Passarinha, também em e-book, que é um livro que eu estava muito curiosa pra ler há muito tempo, contei a história de uma menina que ela é autista e ela perdeu o irmão num atentado, assim. E aí ela vive com o pai, ela traz muitos questionamentos sobre o porquê, o sentido das coisas. É muito interessante porque, como é narrado na visão dela, é curioso você perceber o quanto os detalhes são importantes e como pequenas coisas podem fazer muita diferença. Acredito que, principalmente, se a pessoa é autista, que está sempre ligada em tudo ao mesmo tempo e leva tudo muito a pé da letra. Não consegue perceber muito sobre sentimentos mesmo, de interação entre pessoas. É um livro muito tocante, muito. Você fica... Sério. Eu marquei muita coisa nele, de verdade, porque é um livro que vale muito a pena, também é super curto. Foi um livro que, quando eu falei que ia ler a ver a tona, todo mundo ficou, tipo, prepara-se, porque não vai ser fácil, realmente não foi fácil. É um livro muito tocante. É um livro super reflexivo, vale muito a pena. super indicado, de verdade. Outro livro que eu li foi... Olha aqui quem tá. Quem foi lido. Tcharam! Terceiro livro de Harry Potter. Eu não vou contar tanto sobre a história, porque, enfim, algumas pessoas podem considerar spoiler ainda. Mas vai contar a história de Harry Potter, no seu terceiro ano, né? Em Hogwarts. E as suas aventuras por lá. Foi um livro que eu já comecei a gostar mais. Os dois primeiros livros eu relia no passado, se eu não me engano. E eu não gostei muito, tanto da narrativa, porque se eu achar uma coisa meio infantil... Tem épocas, né, gente? Vamos, vamos, vamos com calma. Tem épocas de se ler. Eu gostei bem mais dessa narrativa. Eu acredito que ao longo dos livros vai melhorando cada vez mais, né? Pelo que eu ouvi falar. Mas, a partir do quarto, eu realmente não tive nenhum contato com os livros. Eu vi todos os filmes, mas eu pretendo lê-los. Acho que o mais rápido possível, porque eu tô começando a me interessar mesmo pela narrativa. Tivemos um pequeno problema de bateria. Tivemos, mas tá tudo certo. Vamos falar agora dos dois últimos livros e favoritos do mês. A Visita Curando o Tempo, de Jennifer Inga, que, gente, eu não tô conseguindo ainda definir esse livro. Eu já tenho comentado aqui que a narrativa dela é bem... É um confuso, mas não é um confuso ruim. É um confuso que faz você pensar e se forçar pra tentar entender a história. E você fica meio perdido, mas aí depois você se acha. E depois você se perde de novo, aí depois... Enfim. Basicamente, esse livro, em poucas palavras, ele não tem uma história definida, mas existe um personagem principal mesmo, sim. Ele é um produtor musical, só que a história não gira em torno dele. Por quê? Por exemplo, no primeiro capítulo, ele vai ser narrado... Sei lá, vou chutar aqui. Em terceira pessoa. E ele vai ter uma personagem principal nesse capítulo. Só que no segundo capítulo, a narrativa pode mudar pra primeira pessoa e... Já é outra pessoa. Não é a pessoa do primeiro capítulo. E pode mudar também em relação ao tempo. De acordo com as informações da narrativa, ao longo dos capítulos, você vai fazendo um mapa mental de personagens e de tempo. Não foi à toa que ele ganhou vários prêmios, incluindo o Pulitzer. Eu não tô conseguindo definir direito, não estou. O é verdade? É verdade. Mas são capítulos que são narrados em pessoas diferentes, por personagens diferentes. Só que todos os personagens se interlaçam. Ele realmente traz questionamentos sobre o que é o tempo, né? Porque o tempo, ele é cruel. E esse livro, ele realmente vai mostrar porquê e como o tempo, ele realmente é cruel. Ah, ele é cruel, viu? É uma visita, ó. Bem cruel. O segundo livro que eu vou falar, eu vou falar bem rápido porque a bateria está descarregando de novo. Mas foi Os Dois Mundos, de Astrid Jones. Que eu não vou falar sobre ele aqui, porque a gente já fez um vídeo sobre ele. E foi um livro muito amorzinho, que ele precisa ser lido. Ele traz uma temática LGBT. Tem que ser lido, tem que ser discutido e tem que ser abordado em todos os lugares. Porque as pessoas merecem conhecer essa história. E essa pessoa maravilhosa que é Astrid Jones. Então fica aqui pra vocês a capinha e o card. E leiam, sério. Então é isso. Eu mostrei os nove livros que eu li esse mês. Foi um mês super proveitoso pras minhas leituras. A vida tona ajudou um pouquinho, talvez. Gostei, ó, bastante. Meta, recorde alcançada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram alguns livros e vocês têm algum comentário pra fazer, por favor, comentem. Vamos conversar sobre eles. Se vocês têm interesse em algum deles, também comenta. Pra saber se a galera achou interessante alguma coisa. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha que ajuda a gente muito nessa divulgação marota. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e fique ligado em tudo que vai aparecendo. Inclusive, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estão aqui embaixo aparecendo. Sempre Elefante Elite em todas elas. Eu somos assim. E acho que é isso. Valeu! Eu falei que eu ia ler esse livro na vida da turma, tá pra todo mundo. Ixi! Precisa?